Enrique, ele é chute! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Torraço! Que torraço! Eu não prometi! Salve! Salve, nação! Saudações! Seja bem-vindo a mais um vídeo top do canal. Quando eu digo top, é top, galera. Canal Los Marinochas do Equador. Muito bem. Eles são flamenguistas e torcem também para a LDU de Quito, né? E, para você que não conhece, cara, eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição para vocês conhecerem. Ok? Olha só. Os caras fazem um trampo muito da hora e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não assistiu o vídeo ainda? Vou assistir junto com vocês. Vamos lá aqui, deixa eu pegar aqui no canal deles. Los Marinochas, eles têm 65.400 inscritos. Este vídeo aqui tem 17 mil views e tem 4.500 likes. Então, vou deixar o like aqui. Tenho certeza que o vídeo é bom. E vou soltar o vídeo já, né? Beleza? Vamos lá, galera. Simbora, é nóis! Nós estamos em outro patamar. É isso, gente, é isso! É, ninguém para. O Bruno Henrique se joga com raça. E como vocês estão? Bem-vindos aos Marinochas. Hoje vamos trazer para vocês uma nova reata aqui no seu canal do YouTube. E hoje vamos reagir ao Flamengo contra São Paulo no Brasil. Hoje tem Flamengo, caralho! Ele é craque, deixa o zagueiro sem graça. Sua lança e top sempre pronto pra me tá. É o Bruno Henrique na parada. Muito jogaço! Vamos tentar acabar com o tabu que tem com São Paulo. O Freire, sim. Agora ganhamos 4 anos do São Paulo. E agora o Flamengo tem que tener um jogo ótimo. Acreditamos em um bom resultado. Sempre muito respeito com todas as torcidas, com todos os times, com todas as pessoas que assistem ao nosso canal. Sempre muito grato com seu carinho, com seu apoio. Sobretodo com a Sao Rubro Negra. Sempre muito obrigado com vocês. E também sempre muito respeito com o time Tricolor. Também sempre muito respeitosa com o nosso. Obrigado. E também aí jogam Arboleda. E jogam Rojas, Quesado, Ecuadorianos. E como nós. E o Vasco, internet. E também. E o próximo rival do São Paulo é Vasco, hein? Vasco. É, começa! Já começou o jogo! Já começou o jogo! Viro o Vasco aí, internet, hein? Vasco. Perdona ainda, desculpe. E se vem aqui, São Paulo, São Paulo! Primeira chegada do São Paulo. Tentava. Tenta, arriba do São Paulo. Vitor, bom ou malo? Vitor, bom ou fraco? Eu acho que Vitor, fraco, não é bom. Vitor, fraco, bom. Não, não gostou. Não, não gostou do Vitor, não. E se vem aqui Gustavo Henrique, dando choque, um erro, e se vem aqui São Paulo, se vem aqui São Paulo, só o... Vamos, vamos, Diego, vamos, é pra fora, não pode acontecer isso, não pode acontecer isso, pra fora do estádio, mandou, esse chutaço, não pode acontecer isso, nossa saga aí, errou, errou muito a saga do Flamengo, Diego Alves, como sempre, goleiraço, goleiraço, obrigado, Diego Alves, obrigado! Olha lá, caraca, essa não tinha visto, caraca, essa foi boa, vamos lá, vamos acreditar nesse escanteio pra Flamengo, cobrança do Flamengo, Rodrigo Caio, que já fez o gol contra a defesa e justiça da cabeça, né? Gabigol, não acreditei muito nessa jogada do Gabigol, tava assim na árvore, né? Eu acho, eu acho isso, eu acho que tava complicadinho aí, ele podia fazer um pouco mais, um pouquinho, um pouquinho mais, agora São Paulo, cuidado, vamos lá, vamos a mim, estamos há pouquinhos minutos, é que é o primeiro, primeiro meio tempo do jogo, já, já vai acabar, vai acabar, um ataque mais, escanteio, escanteio pra Flamengo, um coraz, uma vez mais, uma vez mais, masca, vamos, vamos lá, vamos lá, escanteio, nada, é, nada, Thiago Volpi, muito bom até agora, fez um bom jogo, o meu Deus, né, o primeiro valeu, o meu Deus, o terceiro, o', o Volpi, sempre, sempre é um goleiraço contra o Flamengo, realmente, exatamente, ele nãoや've contra o Mengao, Outro Flamengo no brilho, mas o Flamengo tentou o futebol, tentou, então vamos tentando. Eu acredito na segunda parte, eu também, eu também, tem que acabar, tem que quebrar o tabu, tem que quebrar o tabu, já, suficiente, já vamos, 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 a segunda tempo. Feliz ou triste? Triste. Ok. Mas eu estou avisando, eu vou partir seu coração. Já está partido. Olha o diabo, irmão. Você vem aqui em São Paulo. Não pode acontecer uma vez mais. É gol, na Saga do Flamengo. É muito cuidado aí, né, podemos tomar gol nessas jogadas, chegadas, concentração do Flamengo. E Diego Alves sempre atento, não? Estamos com o pé esquerdo no segundo tempo. É centro do São Paulo, gol de São Paulo, gol de São Paulo, gol do São Paulo e gol de Arboleda. Nosso compatriota, não sei, não sei, não sei o que acontece com esse time, não sei, não sei. É, parabéns para o nosso compatriota Arboleda, mas nós queremos que ganhe o Flamengo hoje, hein? Não sei, sempre acompanhamos o Flamengo. Eu falei, eu falei que vamos tomar gol, porque, nossa Saga no segundo tempo, no começo do segundo tempo está... Um pouco desconcentrada, um pouquinho desconcentrada, não está no jogo, mas... Gol do Flamengo. Gol do São Paulo, gol do São Paulo. Mas... Queda muito tempo, todavia. Queda muito tempo, mas... Demora muito a Arboleda, né? Parabéns a Arboledinha, Arboledinha. Vamos, amigo, caralho! Ixi! Não, Rodrigo. Certo? E novamente, ataca São Paulo. E uma vez mais... Uma vez mais... Quero ganhar ao São Paulo. Eu também, eu também. Que quebre, tá bom? E se vende speedy wonder. Se vende speedy wonder. Bruno Henrique! Bruno Henrique! Gabigol! Asistencia! Agasca esta, Bruno Henrique! Oh! Goal! 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 Bruno Henrique! Bruno Henrique acabando empatado. Que increíble jogada, Bruno Henrique! Cuanta velocidad toda ha jogado. Speedy wonder, Bruno Henrique de BH. Speedy wonder, Ben! Increíble, empatado, Jogo. Vamos fazer um gol mais. Um gol mais para virar o placar. Ele é fador para ver o meu amor? Sim, né? Sim. Incrível! Não, 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 não! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Uh! Ele... Ele colocou o braço. Não, não, não. O que aconteceu? Vai ser invalidado. Eu não sei porque... Eu não sei porque sempre acontece esse tipo de jogadas com Bruno Henrique em seus jogos contra São Paulo. Mas Bruno Henrique joga. É outro patamar. Vai ser invalidado o gol. Invalidado. Pergido. Caralho. Bruno Henrique. Bruno Henrique novamente. Também mais. Incrível. É outro patamar. Ve aqui. Agora sim. Vai ser invalidado. Te hago golpinada que fazer. En este chute. Para o chutezinho. Colocado. Llegou na Saga 2 São Paulo. Mas Bruno Henrique nao. Perdona. Vamos. Bruno Henrique está jogando muito demais. Um a um. Vamos. Um gol. Um gol. Mais. Um gol. Mais. Um gol. Mais. Está jogando tudo. Bruno Henrique. Enrique. Enrique. É novamente BH. Vamos Mingao. Não. Agora São Paulo. Estava tentando fazer seu jogo da Saga do Flamengo. Muito bom aí. Muito bom. Concentração. 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 William. William. Marao. Saga. Saga. Saga foda. Ei. Falta parar. A Mingao. O que é isso? Arrascaeta. 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 Está no jogo. Está enfocado no jogo. Está focado. E vem BH. BH está no meio mais. Bruno Henrique tentando tocar. MacFerrinho. É uma lateral incrível. Melhor que Isla. Melhor que Isla. Muito melhor que Isla. Novamente vem o Bruno Henrique do chute! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que tu... Que tu... Bruno Henrique! Bruno Henrique acaba de fazer um chute! Codas! 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 Que? Sin palavras para o chute do Bruno Henrique! Bruno Henrique é o Pedi Wong! No bom momento estamos quebrando o Tammu de 4 anos! Que golazo! Que golazo! Bruno Henrique é o melhor na quadra do Mengaba, Bruno! Sem dúvida! Sem dúvida! Melhor na quadra é o Bruno Henrique! Que golazo! Que chitazo! Tentou! Tentou sacar a bola de Thiago Volpi, mas... Tímido que nada ele mandou pra cima! E um lixarralzinho! Um nosso robôzinho! Vai pra cima! Vai gozar! A saca vai entortar! Imagina o Bruno Henrique! Metendo aquele pique! E o Arrasca! Vai encontrar! Mais um! Mais um! Mais um! Um corredor seguindo o Flamengo! Anderic! Não... Ico! E quem sabeジャão! Administração! A P Parelho de outro patamar! Uns hica! Salva no outro patamar! Estamos em outro patamar! Ele é o Enrique! Ele é o homem! Ele é o homem! Que jogadorazo, Bruno Enrique! Que jogadorazo! Voltou a Bruno Enrique 2019! Estamos reanatizados! Estamos reanatizados! O Bruno Negra está reanatizada! 3 goles hoje! 4 com Defensa e Justicia! 5 com Bahia! 5! 5 com... E também um gol contra Defensa e Justicia no debut do Renato Gabos! Inclusive! Renato Gabos está fazendo um ótimo trabalho com o Renato do Bruno Enrique! Para comemorar! Muito obrigado, amigo! Vamos lá! Aí! Paródios! Da um Legacy pra trás, Tem Micro na esperma. Pra gibrar mais! Enrique! 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 E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí 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 E aí